É tempo de irmos até a Companhia Fidelidade Angola, é uma companhia de seguros, hoje aqui bem representado na pessoa do Sr. Fernando Ferreira. Olá, bom dia Sr. Fernando. Bom dia, Dina, muito gosto de estar aqui. Bem-vindo. Obrigado. Sei que o Sr. Fernando é responsável da área de sinistros, certo? De sinistros pessoais. Perfeito. E sinistros para quem anda na estrada e não só nós aqui, oh meu Deus do céu, é o pão nosso de cada dia, da forma como nós conduzimos, certo? Pois é, pois é. Sr. Fernando Ferreira, vamos falar sobre a importância, portanto, dos seguros de acidentes de trabalho. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro é um gosto de estar aqui, nós vamos falar hoje sobre o seguro de acidente de trabalho, vamos tentar falar de uma forma sem usar linguagem muito técnica, para quem está lá em casa nos consiga perceber. Portanto, eu diria que o seguro de acidente de trabalho, a primeira nota é que é um seguro obrigatório, ou seja, a lei obriga que as empresas que funcionem em Angola, os seus trabalhadores devem estar cobertos por um seguro de trabalho. Portanto, as empresas, ao funcionarem, têm que garantir que os seus trabalhadores tenham seguro de acidente de trabalho. O que as empresas fazem é, então, somente ao contratar um seguro de trabalho, de acidente de trabalho, é transferir a responsabilidade para a seguradora. De modo que, quando acontece algum acidente, a seguradora é que vai assegurar, então, a reparação dos danos aí decorrente. Portanto, o seguro de acidente de trabalho visa, essencialmente, reparar os danos resultantes do acidente de trabalho. Ok. Acidentes esses causados à pessoa, ou acidentes que podem ser de algum material, de algo que esteja mobiliário, por exemplo, na empresa? Não, nós estamos, quando falamos de acidente de trabalho, estamos a falar do funcionário. Exato, da pessoa. Ou seja, é o trabalhador que, imagina, ia a caminho do seu serviço e teve um acidente de viação. Portanto, nós, a reparação aqui é para o trabalhador em concreto. E estamos a falar naquelas situações em que há efetivamente um dano, ou seja, daquele acidente causa algum dano ao trabalhador. Portanto, acidente de trabalho é só apenas ao sujeito. Ao sujeito, exatamente. Muito bem. E isto é obrigatório? É obrigatório. É obrigatório. Está previsto em lei. Será que as nossas empresas têm noção disso? Pois, pois. E nós também estamos aqui um bocado para esclarecer isso. É que é obrigatório, porque repara, Dina, as empresas devem assegurar, porque a lei prevê que os trabalhadores têm direito à reparação dos danos que lhes são causados, em virtude de um acidente de trabalho. Portanto, essa responsabilidade é da empresa. E o que a lei obriga é que as empresas têm que transferir essa responsabilidade para os seguradores. Ao acontecer um acidente e a empresa não ter um seguro de acidente de trabalho, o que vai acontecer é que a empresa vai ter que se responsabilizar pela reparação dos danos. E, Dina, nós estamos a falar aqui que há acidentes desde os mais leves até os mais graves. Exatamente. Também depende do trabalho que se exerce, não é? Exatamente. Eu gostava de me lembrar aqui aquelas minas de carvão, as minas de ouro, que disseram no... Não sei quantos de profundidade morreram, não sei quantos. Eu disse, meu Deus do céu. Isto já é mesmo daqueles tipos de profissões muito complicadas. Mas pode acontecer também nas profissões mais leves, certo? Exatamente. Ou seja, o risco está presente em todas as profissões. O que vai mudar é o tipo de risco. Uns é mais o risco físico, ou seja, atividades que estão mais propensas a lidar com o calor, com o frio. Os outros estão mais propensos a riscos químicos. Portanto, o indivíduo que vai manuseando o cimento, materiais como cimento. Outros estão mais propensos a riscos ergonômicos. Para nós que trabalhamos em escritório, ter cuidado com a postura. O fato de não estar sempre a fazer a mesma atividade durante muito tempo. Ou seja, toda e qualquer atividade está sujeita a risco. Por exemplo, as nossas empregadas do México, a minha Mimi, por exemplo, eu tinha que ter assim um seguro para ela. Exatamente. Ou seja, ainda estamos aqui dentro do seguro do acidente de trabalho. Portanto, a Mimi também é funcionária, não é? Certo. E enquanto funcionária, ela também merece que lhe seja reparado os danos. Mas você não, senhor Fernandela, que me parta a louça toda, toda hora, como é que fica? Não, mas aqui é outra parte. Nós temos que olhar... Dina. Só na Mimi, não nos prejuízos que ela me prende. Exatamente. Com a Mimi, depois pode acertar os prejuízos. Mas aqui nós estamos a olhar muito pela saúde do colaborador. E esta questão dos acidentes de trabalho é uma situação que preocupa-nos muito e deveria preocupar a todos os empregadores. Porque os danos que decorrem do acidente de trabalho, muitas das vezes, é aquilo que eu disse, acidentes muito graves. Pois é. E a pessoa depois fica incapacitada, às vezes, para trabalhar. E, portanto, é aqui onde está o papel da asseguradora. Repara que, Dina, o que decorre da lei é que essas pessoas que têm alguma incapacidade, depois merecem serem compensadas. Portanto, o seguro tem essa garantia de dar assistência médica, é de pagar indemnizações no período em que ele vai estar em possibilidade de trabalhar e, depois, se do acidente resultar alguma sequela permanente, este trabalhador merece também uma compensação. E, naqueles casos em que há fatalidade, os beneficiários desse trabalhador merecem também uma compensação. Então, e esta entidade empregadora tem que solicitar uma asseguradora para fazer isso? Este seguro é pago trimestralmente, anualmente? E qual é a porcentagem a ser paga? Bom, Dina, esta é uma questão que eu recomendaria a visitar em o nosso site. Nós temos muita informação sobre isso, que é www.fidelidade.co.au E mesmo, por exemplo, falou agora dos seguros para trabalhadores domésticos. Nós temos lá um simulador em que a Dina, por exemplo, pode ir lá fazer uma simulação quanto é que lhe custaria um seguro, imagina, para mimir. Pode ir para lá. No nosso site tem toda essa informação. Se for, o nosso site pode encontrar essa informação e contactos, caso que queiram mais informações. Então, temos que ir ao site. Exatamente, exatamente. Bom, mas é assim, o senhor, para a próxima, vou-te pedir um favor, traga-nos só estes dados, porque repara, a tia Maria que está lá em casa, vai no site. Dina, nós também temos, peço desculpa lhe interromper, nós também temos as nossas agências, pode se dirigir a qualquer agência, nós também deixamos ficar já o nosso contacto que vai passar, pode ligar para o nosso contacto telefônico que vai ter certeza de informação. Nós temos que ter consciência de que a nossa população, só 20%, é que tem acesso às redes, às internets e às redes sociais. Agora, como somos, de facto, pessoas também com muita dificuldade, destas coisas da internet, só podemos mesmo já ir lá para mexer, já pôr já o co-duro e tal, aí fica fácil. Mas agora, aí está no site para pesquisar estes benefícios que nós podemos ter. Às vezes, é muito que temos que pensar no povo. Sim, para estas pessoas, nessas condições, podem estar descansadas, que nós, nos supermercados, temos sempre um quiosque da fidelidade, aí onde pode obter mais informações. Mais informações, muito bem. Em conta dos supermercados, nós temos agências também, temos agências aqui em Luanda e também, pronto, vai passar aqui o nosso contacto, podem sempre também nos contactar, nós temos um co-center para atender a estas situações. A estas questões. Exatamente. Muito obrigada, senhor Fernando. Eu fiquei com sede e com fome de saber mais. Legenda Adriana Zanotto